O que é o moleque? O que é o gatudo? A um solo proibição é maneiro Mas a divisão é prigereiro Pra não, olha só, vai no ponto Mas o que pode trazer, é o que? Hoje é aquele Que está resistível no narco E quando a casa é o Gênesis? E joga-se o monte Aqui não te assura Valeu! Feliz aniversário No partido de Traburiú Também eu quero Desejar um feliz aniversário Além mesmo, né O cara que é parceiro Porra, tudo de boa Esse rapaz aqui, ó Se faz com que isso Eu quero ver todo mundo assim, ó